Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana Pedro do Papa Capim na área Rapaziada, como vocês viram aí no título do vídeo Coleiro Pitiguari está de volta no prego do Pedro do Papa Capim Quem lembra desse garotinho rapaziada? Deixa aí nos comentários Olha aí rapaziada Coleiro Pitiguari Infelizmente rapaziada, infelizmente ele está doente Eu vou falar um pouquinho sobre esse garoto E vou explicar porque também ele está doente Ele está com ácaro de traqueia Ele já teve ácaro de traqueia na minha mão Eu tratei dele Eu não lembro a época Eu não sei se eu estava em Alagoas com ele Eu sei que ele teve ácaro de traqueia Eu tratei dele No caso ele curou Eu tirei muita onda com esse coleiro rapaziada Passarinho é um fenômeno, um fenômeno Passarinho é top demais Na época ele adoeceu de ácaro de traqueia Tratei dele direitinho Fui com ele para Alagoas Eu não lembro se eu tratei dele aqui Eu fui em Alagoas Porque já faz muito tempo que eu tenho esse coleiro Quem acompanha os nossos vídeos Conhece bem esse garotinho aqui Tem até uma galera que estava com saudade Do garotinho Pitiguari, né rapaziada? Olha aí rapaziada O ácaro, ácaro de traqueia No caso eu passei para o amigo O coleiro Pitiguari Ele estava curado já do ácaro de traqueia Não estava doente mais Já fazia um bom tempo que eu tinha tratado dele Mas infelizmente Voltou novamente o ácaro de traqueia O ácaro de traqueia, rapaziada A gente trata dele Às vezes pode acontecer Como o de Pitiguari De retornar Passa um tempo Depois a doença volta novamente A gente tem que tratar Cuidar bem Porque a gente pode Que Deus o livre aí Perder o passarinho Porque o ácaro de traqueia É bastante perigoso Se você não tratar O passarinho pode morrer Então a gente tem que tratar do garotinho Infelizmente voltou Então eu estava conversando com um amigo Ele me falou Sobre que ele estava doente A gente conversando Ontem mesmo Sobre ele Ele perguntou se eu queria O coleiro Pitiguari de volta A gente chegou em um acordo E eu peguei ele É um passarinho, rapaziada Que eu tenho uma história linda demais Com esse coleiro Eu aqui em Recife, Pernambuco Tirava muita onda com ele na baderna Foi o primeiro coleiro de gola Que eu ganhei troféu Revelei esse garotinho Não esquenta Levei ele Ganhei um troféuzinho com ele Não esquenta Nem lembro a cantada Mas ainda ganhei um troféuzinho com ele Com esse garotinho Não para de cantar, rapaziada Não para Mesmo doente Mesmo doente Mesmo doente Não para Rapaziada Deixa nos comentários A galera que conhece o garotinho Pitiguari Deixa nos comentários Pera aí, rapaziada Deixa eu mandar logo um salve Para alguns amigos que pediam um salve Para mim não esquecer, né, rapaziada Mandar um salve para o meu amigo Luiz Do Recreio Dos Bandeirantes Rio de Janeiro Esse amigo me comprou uma gaiola top Ontem Eu até enviei para ele Parabéns, meu parceiro Tomara que chegue tudo certinho aí Muito obrigado pela confiança Que Deus lhe abençoe Meu amigo Pedro Costa Parceiro aí também Que a gente Vem conversando no WhatsApp Um amigo que a gente Arruma através do YouTube Rapaziada E o cara já me deu uma força muito grande Através dele Eu já Pegou o contato de um gaioleiro Que já está fazendo as gaiolas Para mim Que eu encomendei Através do meu parceiro Pedro Costa E também meu parceiro Erivaldo De Paulina São Paulo Tamo junto Meu amigo Muito obrigado Por acompanhar Os nossos vídeos Um salve também Para a galera De Ilhéus Bahia A Bahia em peso Assiste o Pedro Do Papacapim Muito obrigado De coração E meu parceiro Pedro De Telha Branca Gravatar Meu amigo Pedro Meu xará Tamo junto Meu parceiro E é nós Vamos que vamos Seguindo o vídeo rapaziada O garotinho Pitiguari É bastante famoso No canal Pedro Do Papacapim É um garotinho Que a gente fez Muito vídeo De campeada De baderna De rua Rapaziada Esse passarinho aqui É diferente dos iguais É um passarinho Que não precisa de fêmea Não precisa de fêmea Para nada É um coleiro Que para onde você levar Ele vai cantar Tirar onda Sem fêmea Como eu falei Infelizmente ele está doente Vamos esquecer Sobre essa doença Até falando para vocês Que o amigo Que estava com ele Não tem culpa De ele estar Doente de ácaro de traqueia Ele já teve Ácaro de traqueia Na minha mão Provavelmente voltou Né rapaziada Porque essa doença É tipo Às vezes ela não fica curada 100% Você trata Ele passa um tempo Depois volta novamente Então Voltou E eu vou tratar Dele novamente Agora dessa vez Eu vou tratar Pesado Para não voltar mais Se Deus quiser Não voltar mais Essa doença E rapaziada É o seguinte Esse passarinho aqui Para mim É como um filho É como se fosse O Papa Capim Lapada Ele é da época Quase do Papa Capim Lapada Ele agora Vem para o meu prego Se Deus quiser Não vai sair Nunca mais Da minha mão Porque tipo É um passarinho Que já saiu Da minha mão Sentia muita saudade Porque eu sei Que é um passarinho Muito bom Então o seguinte Como já voltou Para a minha mão Agora É para ficar Para sempre Não sai Da minha mão mais Já vou falando Porque Todas as vezes Que tem um coleiro Que eu faço o vídeo Vem setenas de pessoas Querendo comprar É rapaziada Se eu fosse viver De querer Estar vivendo De vender passarinho Eu já tenho vendido Tanto passarinho Que misericórdia Todo santo dia Tem gente perguntando Se eu vendo passarinho Eu não vendo não Pelo amor de Deus Esqueçam isso Beleza Eu só faço o vídeo Para o Youtube Que eu trago conteúdos Para vocês Eu passo algumas dicas Importantes De manejo Então Não vendo passarinho Vejo que tem muita gente Aí Que vive disso Fazendo vídeo Para o Youtube E vendendo passarinho Aos inscritos A galera aí Mas cada um faz Do jeito que acha Que é certo Mas Eu não quero Estar nesse ramo De estar vendendo passarinho Graças a Deus Eu já tenho O meu trabalho E tenho também Aqui o Youtube Vendo também Minhas gaiolas Para vocês E rapaziada Para mim Já está bom demais Eu não quero Ficar milionário não Eu quero ficar Como eu estou Graças a Deus Estou arrumando Um ponto em cada dia Está bom demais Sim rapaziada Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Está ficando um pouquinho Grande o vídeo Amanhã talvez Eu faça outro vídeo Falando sobre Coleirinho Pitiguari Na verdade Eu quis fazer esse vídeo Mostrando para vocês Que ele está de volta No nosso prego Coleirinho Pitiguari Então Só alegria Que Deus abençoe Cada um de vocês Um ótimo dia Uma ótima tarde Uma ótima noite Não sei que horário Que você vai ver esse vídeo Se você lembra Do Coleirinho Pitiguari Deixa aí nos comentários Beleza Tamo junto rapaziada E vamos que vamos Quer um salve Deixa aí nos comentários Eu vou mandar um salve Para vocês Beleza Tamo junto Pedro do Papa Capim E equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querosene E Lapada Dicas de manejo De Papa Capim E coleiro Se inscreva no canal E deixe seu like Pedro do Papa Capim E equipe Lava Jato Juntos Somos mais fortes Em Recife Pernambuco